É um presente de casamento. Aqui eu tenho tudo o que preciso. Mas eu aceito. O resto está tudo aqui, fora os 12.432 dólares que nos pertencem. Vocês deviam ficar. Quando o dinheiro voltar para a água doce, acho que vocês vão se tornar heroínas por essas bandas. Não somos heroínas. Bem, está na hora de irmos. Tem uma certa mina de ouro em Plondike esperando por trabalho pesado. É, é um longo caminho. Tchau, querida. Tchau, querida. A gente se vê. Então me conta dela. Bom, ela é bem difícil, mas eu vou tentar. E aí, você vai vê-la de novo. Não é a mesma coisa. Eu te amo. Vamos andando. Oh, Lily. Eu amo você mais do que eu poderia. Isso nunca vai mudar. Eu amo você. Ela matou um homem no território do Colorado. Desculpe, filho. A única fêmea que eu tenho visto nos últimos meses é essa mula. Bem, ela está me parecendo muito boa, não é, Pétor? O que você está bebendo aí? O uísque do Tennessee. Vamos embora. O que você está bebendo aí? 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 E aí